Fala galera do canal Tempeste, estamos aí mais uma vez trazendo um vídeo explicativo para você aí que faz a Warzone todo dia e aí pega esses itens que estou mostrando aqui na tela, que você pega, não sabe para que serve e joga fora, está perdendo dinheiro no jogo, ok, vou mostrar para vocês para que serve isso aqui, muitas pessoas já conhecem mas eu creio que a maioria não conhece, então essas peças aqui elas formam estátuas, você faz a Warzone do Death Strike, do Abyssador e do Gnomeville e cada bag dessa aqui ó, essa aqui é de uma estátua, essa de outra estátua e esta forma outra estátua, esta forma o Abyssador, esta forma o Gnomeville e esta forma o Death Strike, ok? Como é que eu faço para transformar isso em estátua? Eu vou descer aqui onde você faz as tactics da Warzone, vou me dirigir ao NPC aqui de cima, do lado onde você faz a task do Pig e vou no Gnomeville, esse NPC que me dá aí os itens que se eu perder ele me devolve, eu posso falar com ele aqui, hi, itens, ele vai me dar, ó, itens e es, ele vai abrir para mim aqui ó, todos os itens que eu faço as tasks que eu posso ter perdido, eu quero fazer a task do Sporty, tô começando agora, então eu quero pegar de 3 em 3, de 4 em 4, quero encher uma bag e logo deixar pronta para fazer com mais forte meu e deixar com os meus chales para facilitar na hora lá, não precisa ficar fazendo, perdendo tempo, eu pego aqui, se você deixar o teu Pig muito tempo na bag e não fazer a task logo, ele desaparece da bag, tem que comprar aqui, aí você quer fazer o do cristal vermelho, e aí o que veio para você fazer a quest, é lá no final da cave, lá em baixo, você é level baixo, não quer ir lá, compra outro aqui até sair um mais próximo para você, então esse NPCzinho que te dá esses itens aqui, e também ele te dá outras coisas, tá, ele, uma dessas coisas que ele te dá, é que essas estátuas, ok, o que você vai falar, eu já tenho aqui no meu atalho escrito, eu escrevo aqui ó, o Deathstrike, o Abyssador, o Gnome View, e aqui eu boto Statue of Abyssador, ela serve para os 3, ok, então o que que eu vou falar, eu vou falar, Statue of Abyssador, e aí ele pergunta qual, Deathstrike, Gnome View, Abyssador, aí eu clico Gnome View, yes, ó, ele já vai me dar uma estátua do Gnome View, olha lá aqui ó, a estátua do Gnome View, eu já tenho bastante nessa bag aqui, Statue, Gnome View, yes, 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 estátua, Gnome View, yes, belezinha? Então, a do Gnome View, já troquei todas, agora eu vou falar estátua, Abyssador, yes, já vai sair daqui, estátua, Abyssador, yes, estátua, Abyssador, yes, e vou repetir o processo, até eu vender todos que eu deixei aqui na bag, ok, para poder pegar, ele vai cair agora aqui, Statue, Deathstrike, yes, e vou repetindo o processo, yes, está caindo em outro local, vamos ver onde ele está caindo, agora começou a cair lá, yes, Statue, Deathstrike, yes, Statue, Deathstrike, yes, olha que maneiro, eu já tenho aí, já tenho aqui, as estátuas todinhas que eu troquei, viu como é que é fácil, é só você colocar aí, anotar direitinho aí, botar aqui Deathstrike, Abyssador, né, você vem aqui nesse quadradinho aqui, você clica, aperta o CTRL, clica, assistente de texto aqui, aí você escreve o que você quer, dá ok, e aí só que se eu quiser escrever yes, e dá ok, ele vai aparecer aqui, e aí toda vez que eu clicar aqui, ele vai ficar dando yes, ok, então, eu já tenho yes aqui, algumas coisas que eu tenho feito aqui, e aí vai, vamos lá, aí eu vou seguir aqui, isso aqui serve para quando você vai fazer uma quest, que tem que falar com o NPC, várias coisas, né, e para você não ficar errando a fala, e aí você clica várias vezes aqui, ó, vai clicando um por um, e você não erra mais, você copia toda a sequência, do que você tem que falar, para o NPC, aqui, essa é uma dica boa, para um amigo meu, do meu Zype aí, que estava sofrendo para fazer lá, da Warat Impero, para falar com o dragão, toda vez errava, e não conseguia passar, aí você coloca toda a escrita, assim, nesses atalhos, e pronto, vai clicando um por um, você não erra nunca, ok, vamos lá, aí você vem aqui, ó, como se você fosse fazer o boss, tem aqui, o NPC do boss, ok, quando você faz o boss, algumas vezes, você, ó, você vai falar com ele aqui, hi, né, quando você faz, ele só vende para você, ele só abre comércio com você, quando você tem um tempo já, que você faz a Warzone de boss, você tem que ter os 1.400 pontos, e ter feito aí, algumas vezes, pelo menos, 4 de cada boss, feito, para ele poder, é, é, abrir negócio, comércio com você, ok, falou Yes, agora fala, Trade, vai falar, Sil, olha que legal, ó, a do Abyssador, 4.000, vale cada estátua, olha quanto é que eu fiz de grana já, a do Deathstrike, 3.000, e a do Gnomeville, 2.000 cada estátua, olha que legal, 54k, eu fiz, eu vou só juntando, você imagina, eu jogando isso fora, todo mundo, tem muita gente que vem, e faz a Warzone, e vai jogando fora, tá, não deve ter mais aqui, porque eu já dei uma olhada, depois que eu acabo a Warzone, tá vendo, eu dou uma olhada, aqui, eu olho, aqui, se ninguém jogou nada aqui, que às vezes passa para ir embora por aqui, e joga no chão, né, aí eu sempre dou uma olhadinha, antigamente aqui fazia 4 Warzone por dia, ó, não tem mais, ok, e a gente coletava, eu coletava muito disso, entendeu, então eu vou fazendo no meu char, e vou guardando, e vou guardando, vou guardando, pera, não tem mais nada, cataram tudo, tá, eu posso, inclusive, ó, o Zé Ruela parando no meio do caminho, eu posso, inclusive, isso aqui, né, não, comprar do Market, você viu que a estátua, a estátuazinha aqui do, do Abissador, tá, 4 mil a estátua, esse aqui é avião mesmo, é, às vezes é botadinho, né, e vamos lá, olha que legal, eu posso vir aqui no Market, tô jogando o pote fora, assim é bom, hein, olha aí, ó, vamos lá, eu vou colocar aqui, Abissador, opa, tem um Yzinhozinho aqui, Abissar, opa, eu já tenho bastante dele aqui no DP, tá vendo, às vezes cai muito do repetido, né, o que está me faltando aqui é o Torso, ó, o Torso está valendo 450, vamos botar assim, o Torso 450 estão vendendo, o do Abissato nem estão vendendo, esse aqui também nem estão vendendo, tá vendo, aí vai dar sorte, o do Torso, tem gente que tem, estão vendendo aqui, ó, isso aqui, isso aqui é ridículo, isso aqui é oferta ridícula, você descarta, que eles vendessem a 500 cada peça, que é o maior aqui, ó, você compraria por 1.500 cada peça, lucraria aí 2.500 em cima de cada, de cada estátua, então esse aqui vale a pena eu comprar tudo, esse aqui vale a pena eu comprar tudo, que vai me dar 4 mil, beleza? o que vale 2.000 é o, o, do Gnomeville, o do Death Strike vale 3.000, ó, Death, opa, Death Strike, olha, o que está me faltando é, ó, a estátua não, é, o Torso, está me faltando o Torso também, ó aqui, ó, esse aqui eu tenho bastante, só que aqui só vende, está vendendo 2 só, posso pegar, vou pegar mais 2 estátuas ali, mais 3K, juntando com o que eu tenho aqui, vamos ver o Gnomeville, de, opa, Gnomeville, eu tenho 4 Torso, tenho 1 Hertz, está me faltando o Torso também, Torso está me faltando em toda, né? Lá é 3K, aliás, é 2K, aqui, ó, não estão vendendo, não, aqui, aqui não, aqui estão vendendo 1, isso aqui ainda vale a pena comprar, está vendo? isso aqui eu posso comprar mais 1, aliás, eu posso comprar até todos, se eu quiser, né? porque ainda vale a pena, mesmo que eu lucre 1K, se todos eles venderem a 300, eu lucro 1K, então vale a pena, você pode ver aí nos servidores, que você faz, em outros servidores, se você já tem acesso a Marzoni, consegue comprar e vender, do, eu tenho até o chapéuzinho aqui, está vendo? Até o chapéuzinho aqui eu tenho, para vender, posso botar para vender aqui o meu aqui, uma outra, uma outra coisa, que eu falo, as pessoas querem pegar aqui o primeiro peso e colocar 30, aí quebra, quebra a venda, você, você tira o valor das coisas no jogo, então bota 1 centavo a menos, ó, 489998, pronto, botei mais barato que o primeiro, sempre bota o anônimo, para ninguém ficar enchendo meu saco, ok? está lá o meu chapéuzinho agora para vender, quem precisar fazer o Arzoni, vai lá e compra, o mais barato é o meu, entendeu? Não precisa baixar muito o preço, porque você tira o valor das coisas no jogo, entendeu, galerinha? Então é isso, mostrando para vocês como você fazer dinheiro com as estátuas, e para você parar de jogar isso fora, porque isso é grana para você, ok? Tem peste na área, deixa aquele like, se inscreva e fui!